Eu te falei, eu te avisei Que ia fazer esse cenário mudar Tá legal, zampada, um giro lá fora Eu penso melhor só de acelerar Desce os quatro vidros, tá que tarde a minha Corta quebrada com o vento no rosto Lembro de quando, lembra que eu não tinha Playboy, cê nunca vai sentir seguro E por aí eu vou Hoje agradeço a Deus por mais um dia É difícil, pô Ainda mais pra nós que é periferia Agradeço o legal quem me ajudou Até pra quem botou o pé pra eu cair Até porque com parte de você passou demais Talvez hoje eu nem tava aqui De vez em quando eu vou dando confera E retrovisando vejo o giroflex Sego ligeiro igual tombo da lepre De 12 molas eu não gosto de amex O maior saudade, meu mano, vitinho Lidia Ribeiro, selo que era treta Lembra de nós sentado lá na frente de casa Ouvindo as antigas do cachê As coisas mudou, zero só pra cê ver Tem malandro velho hoje me veio de espelho Moleca de rapaz, motivação Não posso deixar eles verem no desespero Mas quem me dera seio Pudesse botar um sorriso na cara de quem Vai chorando há um tempo, mas quem me dera Hoje até quando eu caio Eu sigo gritando amém Perdoe os meus pecados Pai, eu sei que sou falho Tô pelas notas de cem Só quero ver os amigos e minha família bem Hoje eu saquei da tome, mas se pavou de Balmé Mas lembro do passado, era pra ser o contrário Mas sabe que eu fui além Tô vendo os amigos e minha família bem Eu não me iludo com dinheiro e puta Se quando eu for nessa toda que jaz Quantos amigos eu perdi pra essa luta Já faz um tempo que eu não olho pra trás Conselho é bom, você deixa eu vendia Já que vagabundo a gente não gosta de ouvir Na sua visão, nós é potifaria Hoje eu nem penso em sair daqui Quantas quebradas não sonham em ter Na vida dando dinheiro pra gastar Hoje se eu pôr sorriso no rosto da minha filha Já sei que tô num bom lugar Hoje eu te falei, eu te avisei Que ia fazer esse cenário mudar Tá legal, zampada, um giro lá fora Eu penso melhor só de acelerar Desce os quatro vidros, tá que tarde a minha Corta a quebrada com o vento no rosto Lembro de quando, lembra que eu não tinha Playboy, cê nunca vai sentir esse curso E por aí eu vou Hoje agradeço a Deus por mais um dia É difícil, pô Ainda mais palma que é periferia Agradeço o legal quem me ajudou Até pra quem botou o pé pra eu cair Até porque é culpa de você passou demais Talvez seu jonei tava aqui De vez em quando eu vou dando confere Retrovisão não vejo o giroflex Se vou ligeiro igual tombo da lebre